Quando a gente aponta numa direção só, Bel, ou pro governo, ou pras empresas, ou pras pessoas, a gente bota um peso muito grande. Eu acho que o peso disso é da sociedade. Eu preciso ter a consciência, vou dar um exemplo aqui. Eu vou lá na feira do Vila Nova, num domingo daquele, vou lá na barraca da Baiana, comprar amendoim cavalo. É um amendoim grandão que tem lá, que eu adoro. Ela tem, ela é uma das poucas que tem lá. Tô fazendo publicidade, viu? É, pai. E aí, o seguinte, eu chego lá e ela fala assim, quanto você vai querer? Ah, eu vou querer dois quilos. Ela vai lá, dá aquela conchada. Que conchada é aquela? É uma lata de óleo que ela reutilizou. Olha o ESG aí, ó. Sim, sim. Aí, quando ela me dá aquela conchada, ela vai e pega uma sacola, que normalmente é sacola de plástico. Aí já é, o ESG devolve pra mim. Porque ela tá fazendo a parte dela. Aquele saco ali é de estopa. Vai ver se você vai reutilizar a sacola ou não. Será que eu vou reutilizar? Então, assim, de repente eu não vou reutilizar. De repente eu vou pro lixo. O próprio saco de estopa geralmente é utilizado de novo. É utilizado, é utilizado várias vezes. Então a gente precisa virar a chave. Não é um ator só. Acho que o governo tem o seu papel. As empresas têm que voltar, têm que retomar o seu papel. Eu vi esses dias que as empresas de vinho no Brasil, elas estão querendo produzir vinho e colocar em embalagem de plástico. Porque o vinho tava caro. Então, assim, pensa no lucro, mas não tá pensando no meio ambiente. E aí, nesse tema, fica uma dica pros internautas aqui. Assistir no YouTube um videozinho chamado A História das Coisas. 19 minutos é o videozinho. A História das Coisas. Ah, vou procurar também. The History of Stuff. A História das Coisas. Entra lá e dá uma olhadinha. É bem legal que vai contar essa história. Da cadeia de materiais. Por que disso, daquilo. Nossa, o importante é que até o próprio Canudo foi condenado. Foi condenado. E procurados pela Interpol, os Canudos. Eu cheguei no McDonald's esses dias. Cadê o Canudo? Não, não tem mais. Cadê o Canudo? Não tem Canudo. Não, mas é importante, né, cara? Essa é uma reflexão importante que você percebeu.